No meio da sambambaia, perto do pé do impé Eu vi um caboclo atirando, ele atirava sem ninguém ver Zoou, zoou a sua festa, zoou Zoou, zoou a sua festa, zoou No meio da sambambaia, perto do pé do impé Eu vi um caboclo atirando, ele atirava sem ninguém ver Zoou, zoou a sua festa, zoou Zoou, zoou a sua festa, zoou No meio da sambambaia, perto do pé do impé Eu vi um caboclo atirando, ele atirava sem ninguém ver Zoou, zoou a sua festa, zoou Zoou, zoou a sua festa, zoou No meio da sambambaia, perto do pé do impé Eu vi um caboclo atirando, ele atirava sem ninguém ver Zoou, zoou a sua festa, zoou Oh, zoou a sua festa, zoou No meio da sambambaia, perto do pé do impé Eu vi um caboclo atirando, ele atirava sem ninguém ver Zoou, zoou a sua festa, zoou Oh, zoou a sua festa, zoou Oh, zoou a sua festa, zoou Oh, zoou a sua festa, zoou Tchau, tchau